o rapaziada do youtube tudo jeito exato com vocês galera muitas pessoas ficam em dúvida já me perguntaram como é a estrutura da multijogos é eu acabei de finalizar um projeto tem até um vídeo principal no canal é mostrando o projeto do acervo total que são 22.6 né que dá 22.000 22 teras na verdade 600 gigas hoje é dia 8 de janeiro 2024 né provavelmente mais para frente tudo é certo a gente vai aumentar esse acervo mas basicamente é eu estou utilizando aqui dois hds de 14 tera do cliente otávio mas eu tenho tudo isso aqui no meu acervo nos hds separado né por plataforma beleza então como tá montadinho aqui fica melhor para explicar que eu baixar o som aqui beleza aí o que acontece é por isso tá gravando aqui tá gravando então o que acontece a gente tem aqui o hd da unidade de né eo hd da unidade e aqui dentro do e ele ficou com dor da e 3.0 é a versão da multijogos meu acervo né eu acervo não o nome que eu dou para as minhas multijogos quando hordai aí teve quando hordai quando hordai 2.0 e 3.0 a gente tá no 3.0 então aqui dentro a gente tem duas plataformas multijogos pc games 1.0 pc games 2.0 né então fica um hd só para pc e outro hd para o restante da multijogos entrando aqui na unidade de que a unidade principal né agora não a unidade principal e a gente tem a unidade secundária que a unidade é que fica o jogo de pc então aqui a gente a unidade de quando o radar e 3.0 da mesma forma tutorial usando instalação tutorial de como adicionar novos jogos novas músicas de box entrando aqui a gente tem todo o sistema multijogos plataformas né eu vou pegar como exemplo aqui a plataforma playstation 2 entrando dentro dela a gente tem a plataforma do emulador entrando dentro do emulador a gente tem o próprio emulador temos a pasta de backup caso aconteça algum problema o cliente pode clicar com direito extrair aqui e restaurar os arquivos pasta das fotos que são as quatro jogos aqui também tem o jogo e os jogos 1.050 jogos como vocês estão vendo aqui todos os meus jogos de pc 2 são em chd como vocês podem tá vendo aqui então aqui ó chd certo a gente tem as partes dos vídeos né que são aqueles vídeos e aqueles visões que rola lá no menu certo então vou pegar aqui o play um da mesma forma pasta do emulador do emulador o backup do emulador pasta fotos pasta jogos aqui também a gente tem todos os jogos do play um em chd temos uma uma pasta em específico para jogar os jogos que são em dois discos então por exemplo final fantasy a gente tem um final fantasy deixa eu botar lá no f final final fantasy 7 diz com um agendado os outros discos estão aqui o cliente selecionário vai ter que selecionar manual a não já usa ela não tem automação para fazer automático então o disco não separado aqui certo a gente tem as faixas fotos então eu quero colocar um jogo vai achar um jogo colocar aqui se tiver no mesmo formato pode ser chd iso bim beleza no caso aqui do exemplo do play um emulador rodar vai funcionar vai funcionar beleza aí a gente tem as plataformas que trabalham com scripts né no caso aqui o play 3 3 a gente tem a parte do emulador né tem aqui o backup sendo executável só que aqui a gente não tem a parte de jogos não tem a parte script é que são os scripts lançadores dos jogos beleza a gente tem um script são dois modelos um para pkg que é esse e outro normal basicamente pkg são os discos digitais né são jogos digitais na verdade e esses que estão na parte script é o disco é o jogo em disco beleza que são duas forma Zinho mas aqui basicamente está o sistema multi jogos e as formas né a gente tem aqui o menu clã do ordai né que aqui tá todos os arquivos do sistema de configuração pasta layout onde a gente tem aqui os temas né as músicas né do que toca no menu o executável né um programinha para ocultar o mouse para não ficar aparecendo certo a gente tem também a pasta menu de opções onde a gente tem dois backups troca de tema mapeamento de controle de 8K e fechar sistemas outros scripts que fazem automações dentro do sistema multi jogos função desligar fechar os scripts de automação para o sistema e também onde 8K beleza e o backup também e o backup do iniciar deixa eu ver o que mais por exemplo se você pegar uma pasta do super nintendo cadê ela super nintendo tá aqui você vai perceber que ela não tem a pasta emulador porque porque ele é emulado pelo retroar que tá aqui mas ele tem aqui tá aqui a pasta jogos né a pasta fotos se você quiser baixar o jogo super nintendo colocar aqui no mesmo formato vai funcionar beleza então essa é a estrutura do sistema já os coleções as coleções rapaziada elas são feitas é essa essa versão que usa muitos jogos ela não tem essas esses favoritos né tudo feito manual vamos pegar por exemplo aqui um deus da guerra coleção deus da guerra a gente tem uns script foto então você vê que é por script né a gente tem aqui ó deus da guerra de pc de play 3 beleza que mais a gente também dá muitos jogos a gente tem uns programas aqui a instalar antes de iniciar muitos jogos que é explicado a instalação no tutorial né o tutorial zona de instalação que vai 36 minutos então aqui a gente vai ensinar alguns passo a passo do windows né aqui no jeito quei para acertar o controle de forma correta instalação do caspa sky antivírus que eu recomendo então aqui a gente tem basicamente o direct x né o pacote um time o pacote de codec de áudio de vídeo né para instalar para rodar bem o jukebox a instalação das configurações dos emuladores né um ao peter preto caso vocês queiram usar que nem o uso aqui é tudo preto beleza então essa estrutura da multijogos tanto faz se for para versão de 500 gigas de um tela de dois ou de 22 telas como vocês estão vendo aqui o que vai mudar mesmo a quantidade de jogos e plataformas mais estruturalmente ela é feita desse jeito beleza aqui a gente é um programa que faz mais análise de disco né então aqui ó no meu multijogos de né que é isso que vocês estão vendo aqui total da pasta com a dor 3.0 que essa que tá aqui ela dá 10.80 então ela tem 10 teras e 800 gigas é quase 11 teras essa pasta que vocês estão vendo aqui eu vou abrir ela e vocês vão ver por quantidade de de gigas ou plataforma então vocês vão ver aqui que play 3 ganha em primeiro lugar com 2.48 então é 2 teras 480 gigas lei 2 em segundo lugar com terra e 500 gigas não é um pé e meio de play 2 nintendo e vence terceiro lugar com 937 gigas xbox 360 803 gigas e assim por diante caso vocês queiram ver lembrando que esse hoje é dia 8 de janeiro de 2024 este é meu acervo total certo então vocês podem estar vendo aqui é o meu acervo total e a gente tem também a unidade e aqui a unidade e então na unidade e que é esse hd aqui ó certo que vai ficar aí os dois os dois pc games ele tem um total de 11.85 teras que dá 11 teras 850 gigas né entrando é quase 12 teras de jogo de pc né então entrando aqui a gente tem de perceber em 2.0 10.01 e da 10 teras e 10 gigas 10 teras e 10 dias bota das telhas beleza e pc games 1.0 a gente tem um ponto 83 gigas né não era 830 gigas de pc games 1.0 beleza então faço dessa forma coloca aqui dois hds um agradeço só para pc e outra agradeço só para as plataformas dá para fazer em três hds já fiz no eu não prefiro eu gosto de fazer em dois hds de projeto desse porte eu prefiro que seja feito em dois hds mas nem gosto que seja feito em um é melhor ficar dessa forma um para os consoles arcade e outros e outros só para pc beleza aí a gente tem também o pc games por atalho né cadê cara deixa eu ver onde é que tá aqui ó percebemos por atalho que é simples ao colocar o atalho do jogo aqui colocar a capa e o vídeo beleza que o atalho tem até um exemplo aqui do atalho do jogo que já fez quatro aí o cliente ele próprio cliente ele adiciona os jogos beleza então esse aqui é um demonstrativo mostra na estrutura da multijogos eu vou abrir aqui ó iniciar clica com direito executar aguarda um pouco ao nem fechei o programa ali era para não ter fechado mas aguarda um pouco que como ele é muito grande deixa eu pegar o controle aqui para aí ele é muito grande ele demora um pouco então entra na tela de introdução e aí a gente aqui no começo da multijogos no começo a gente tem o próprio coleções na arcade só jogo de luta só jogo de briga de rua só jogo de navinha sonic mario street fighter de king mortal combate aí tem uma seleção de deus da guerra que eu mostrei para vocês ó né ó beleza aí continuando a gente tem as plataformas mais simples né então aqui é só para mostrar para vocês estruturalmente que eu mostro mais ali só no menu e tal a galera não sabe tudo como ela e na dentro das pastas né as configurações e tal não dá para mostrar todas as configurações que é muita coisa beleza mas tá aqui ó play 1 play 2 a play 2 a 1.050 jogos como eu mostrei para vocês naquela hora é muita coisa muita coisa e play 3 a 360 jogos aí tem ps3 minis ps vita xbox né xbox clássico existe também tem um cubo iwi we ready me o nintendo switch coleções de play 2 comunidade e tahiro futebol e basquete tem aqui o games 1.0 né que aquela como eu mostrei para vocês tá vendo como os dois já estão configurado para ler né os dois já estão configurados para ler então eles abre como se fosse um sistema só é porque a configuração não é que fala num diretório secundário beleza mas está aqui a perseguir nos 1.0 pc games 2.0 funcionando no mesmo beleza aí tem as plataformas aqui outras plataformas e é isso é o mais um vídeo que vai mostrar pra vocês o funcionamento do sistema internamente né como ele funciona e mostrar um pouquinho beleza é o clica para fechar fechar sistema ele vai fechar o sistema retornando para o windows e é isso beleza rapaziada então e 8 de janeiro mostra um pouquinho no meu sistema mais pra frente se quiser a gente vai estar batendo aí 30 terras 40 50 e assim vai porque o jogo não acaba não o jogo é sempre lançando é sempre atualizando e é isso a gente não pode parar beleza valeu galera até mais